A outra equipe está deslocando a QTI, positivo? Está pelo mato aqui. Positivo, ganhando no apoio. O indivíduo que correu com a mata. Positivo. Está correndo. Nossa, passou uma viatura aqui a milhão. Vai. Derrubou a moto aí. Está com faca, olha faca, olha faca. Vamos cuidar. Larga, larga, larga. Larga a faca. Vai levar ativo. Vai voa, vai voa. Vamos para cima agora. Vai voa faca. Vai bater mesmo o táxi, filha da mãe. Está na mão aí, copão. O apoio da outra viatura. É uma viatura aí. O que tem isso? A viatura está chegando aí ou está chegando o apoio de moto? É de moto. Então vamos levar essa coitada no garupa aí. Alguém mandou tirar a mão na cabeça. Eita, minha moto caiu de distância. Dá uma viatura aí, João, para nós. Positivo. Para levar aí. Para testar a viatura aí. Positivo. 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 Para levar aí. Invertir a rodovia. 011. Nеп shrinkage. Não sei se estão em proteger a rodovia. Positivo, quaseynthiva. A viatura chegou aí. Podemos retomar aí, 0177. 070. 070, 077. vamos encontrar com o nosso parceiro da equipe filho da mãe cara, que isso mano, tá ficando doido? tem um teáfico na rede aí para você vamos guardar o parceiro cheguei tem tráfico na rede show tráfico na rede vamos atender o carrinho pra fora bora lá equipe bora nossa, o meu carro é um policial pedindo assistência opa, acho que nós temos que dar prioridade para o policial é, vamos apoiar o Mike é pela... vamos apoiar o Mike se o carro chegou ali é mil normal normal vou chegar a dar um apoio para esse Mike vou chegar a dar um apoio para esse Mike santa bugaçona deu um bug mesmo né deu, lagadinho aqui na frente já as direitas bem no pezinho da ponte aqui o policial correndo cadê, cadê, cadê correu por aí ó puta, olha o cara trocau botou a viatura aí ó botou a viatura aí ó botou a viatura aí ó viatura chegou aí, viatura chegou ué, cadê os cara o policial tá correndo hein, policial o policial correu pra lá você viu a moto você viu que a moto passou com tudo? vi ó, ali, ali, os policial ali ó tá suspeito aqui no meio da rua tá armado aqui tá lá ai, tem que sair dos GT não tá dando isso direto tem outra mulher armada tem outra mulher armada o Mike continuou correndo atrás da outra embora ela foi ao Mike era três? era três o Mike correu atrás da outra aqui caiu, o Rafael caiu, ele foi é, aqui desconecta lá ultimamente tá desconectando é se eu conectar, não conecta mais, entendeu? entendi correu pra que lado? eu mandava de tiro na rede eu vou mandar no convite pra você tem que logar de novo beleza o Mike tá aqui de boa acho que não... não tem nada ninguém não tem nada ninguém GS 800 GS 800 nossa, você tá com aquela lá mano? aham mas essa tá muito legal com a crasheta crashou? 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 NOSSA, voou horrores Aquela BM tá... Eu vou continuando aqui. Eu vou de viatura agora, vocês ficam derrocando. Já... Já mandei convite pro Rafael, eu vou mandando já pro... Pro João? Pro João. Ai, meu c... Tô com um tiro disparado aqui. Vou deslocando lá o QTH. Enquanto vocês não entram. Beleza. Nossa, velho, escachorrada, bicho. Ali também começou o maior script? Cachorro? Começou. Fui baixar esse script, mas... Aqui também. Na hora que dá raiva. Meu GTA ali não crasha mais, cara. Mas esse negócio de desconectar live é direto, tá? Direto mesmo. Estranho isso. Tô com um... Com um homem. É... Atitude suspeita ele, tá? Atitude suspeita ele, tá? Vou dar o balão aqui e tentar abordar o... O mesmo, tá? Pela rodovia. Nossa, tem uma viatura. Cautela na abordagem. Digo. Essa região é passada por cupom que tem uns caras que andam andando armado. Tem uma viatura aqui, ó. Tem uma viatura aqui, ó. Desligar o jetinho luminoso. Tem uma viatura aqui. Mandando o invite aí. Senhor poli... Para, para. Indivíduo de fuzil AK-47, positivo Positivo, enviado Aparentemente foi a óbito aqui pelo QTH Era indivíduo armado mesmo? Tava, tava com uma AK-47 Nessa região falaram que tinha uns caras andando armado mesmo Procede a mesma gangue Vou aguardar a chegada aí das equipes Aí Steve, o cara tá aqui O armamento eu recolhi aqui como evidência Qual que é o QTH que você tinha passado? Ô filha da mãe Opa, prender meio Vai, desce, 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 desce Prende o cara aqui, eu não consigo prender Eu desativei essa opção Pera, que que esses caras pegou minha viatura, mano? Não, olha, pra acabar Tu viu ali? Vi Deixa eu tirar esse carro daqui da vida Não sei de onde aparecer aqueles policiais que pegou minha viatura O que é o QTH? Ó, o corpo tá aqui Deixa eu... Vou retomar aí o patrulhamento Vou colocar o carro pra sinalizar melhor Tem... Pessoal do ML pra chamar ele? Não tem Não, tem sim, tem sim Pera aí Não tem sim Sinalizado aqui Se não crachar Aí, chamei Quando... Quando vem rápido assim, não dá bug É, mas vai abrir a bug, eles nem saem de dentro do carro É, a equipe de roupa aí, junto com a... A viatura de área de 043 está retomando Chegou, né? Chegou, né? Chegou Bom, a equipe de 043 da PM Joy vai retomar o patrulhamento Vou guardar o teu parceiro ali Sabia que ia crachar o... O script Opa, opa, tô com o assalto aqui, Steve Assalto, assalto É aqui na frente, aqui, ó A gente pode voltar, só que eu vou voltar pela contramão É em cima, aqui, ó Deixa eu tirar dessa primeira pessoa É em cima, aqui, ó Ó, mas isso é pela rodovia Dá um... É, repetindo o QTC Aqui, aqui na frente, aqui na frente Polícia, parou Ó, tem um indivíduo lá na frente, hein Tem um lá na frente, eu vou abordar aquele lá na frente Eu vou abordar esse de trás Comigo esse Aí, opa Aí chegou o apoio bem na hora Não seria a vítima aqui, 0-1-1? Por incrível que pareça, aí era o ladrão e aqui era a vítima Tomei tiro, quase perdi todo o colete É então, não, mas eu acho que é... Mas eu acho que é... É... Mão informação passada, hein A princípio aqui tá tudo normal E tá tranquilo Vou dispensar ele, hein Positivo Já tá com o... Já tá com o... O local? Positivo Para lá Positivo Tem um motorista No meio do trânsito No meio do trânsito No meio do trânsito Opa, troca de tiro Tiro? e eu aqui no meio do fogo cruzado vou passar aqui o pular o guard rei foi aqui por cima nossa velha tá piscando foi atingida quase que eu levei sapeco eu levei levei no coleto tamanho nenhum eu tô vários corpos em armamento veículo abandonado aí a população dos populares ele sai né a viatura de apoio lá atrás e não vê que outro policial aqui tá entendendo vou aqui ó a nandie eu tô aqui e aí um brilho essa roda aqui pelo meu deus o 0 4 3 vai retomar o patrulhamento que a pcr vem a reunião já acabou tudo eu tô com um policial solicitando apoio positivo para ela procede o que terá para que lado e jogar ele aqui é para trás traz é bem aqui ó já ó eu acho que ele topou com mais alguém aqui o mais aqui ó pela contra mão né tem outra ali em cima a gente correu correu lá para trás lá então foi para cá foi pra aí foi aí é padir de blusa azul e o indivíduo aqui de a camisa vermelha aqui é o de vermelho está na mão Aqui eu não to achando ninguém, eu to achando estranho, aquele cara lá da UTAQR tá parado ali ainda, hum verdade, se liberou ali era, eu vou, eu vou, esse, esse cara de casaco vermelho que tava aqui, o que que é? Senhor, polícia, vai banar fora ou não vai, hum? Bora, bora. Ei, John, vaza, vaza, vaza. Tava cheio dos scripts, velho, por isso que eu consigo tirar essa moto do policial aqui. Pera aí. Moto do nosso amigo 070. Olha o cara de camiseta vermelho aqui. Então, é isso que eu tava falando. A chance que eu abordei ele e tudo mais ou menos. Tem nada? É new, né? É new. Acho que deve ser curioso. É. Esperar o parceiro aí? Positivo. Tchau. Tchau. Tchau.